Deus abençoe a cada um das pessoas que estão assistindo hoje. Que dia maravilhoso Deus fez para nós hoje. Eu acordo tão maravilhado todo o santo dia. Quando eu penso sobre a profundidade do amor de Deus. Quando eu penso sobre a profundidade do amor de Deus. Quando eu penso a respeito do amor de Deus. E eu vejo a morte como uma sabedoria. A profundidade do amor de Deus. Quão profunda a sabedoria, quão profunda é o conhecimento. E a gente precisa saber que o amor de Deus é dirigido a nós. Que Deus tem uma maravilhosa e graciosa glória. E Ele enviou para nós. Então nós estamos muito abençoados por ter essa revelação da palavra. E quando eu olho na palavra de Deus todo o santo dia. E o ódio e a palavra de Deus todo o santo dia. Deus tem uma coisa muito maravilhosa para dizer para nós. Mesmo quando você olhar para o Senhor. Pastor Marcos. Deus abençoe você. Bem-vindo ao programa. Amém. Deus abençoe você, pastor. Nós estamos falando de uma parada hoje. E a profundidade do santo dia. Seja bem-vindo ao pastor Marcos. A gente vai falar sobre a sabedoria de Deus nesse programa de hoje. E como incrível o santo Deus é. E Ele fala para nós todo o dia. De um jeito tão maravilhoso. Deus fala com a gente todos os dias. Scott, bem-vindo ao programa. Deus abençoe você. Scott, bem-vindo ao programa. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o vinho. E o vinho-vindo. Hoje nós falaremos a respeito da videira e dos seus trabalhadores. Nós estamos em Marcos capítulo 12 hoje. Nós vamos ver Marcos capítulo 12 hoje. E eu tenho que te dizer alguma coisa. E eu tenho que te dizer alguma coisa. Isso não é apenas uma parábola. Isso não é apenas uma parábola. Essas são palavras de sabedoria. Essas são palavras de sabedoria. Essas são as palavras do dia e da hora de Jesus. E Jesus está falando uma advertência para o seu povo agora mesmo. Deus tem uma grande e poderosa mensagem para nós hoje. A palavra de Jesus é tão profunda. A palavra de Jesus é muito forte. Mas a gente não pode entender que isso é só uma parábola. Jesus está falando com você e Jesus está falando comigo. Amém, Scott. This is... Whoops. I love it. This is the day that the Lord has made. I shall rejoice in it. Praise God. Praise God. This is so true. I want to begin reading the parable here. Alright? In Mark chapter 12 and verse 1. Nós vamos ver agora as escrituras. Dá certo? Marcos capítulo 12 e versículo 1. Just a minute, please. Aleluia. And he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and put a wall around it and dug a vat under the winepress and built a tower and rented it out to the vine growers and went on a journey. Marcos capítulo 12, versículo 1. Começou a falar uma parábola. O homem plantou a vinha e cercou de um valado e fundou nela um hangar e uma torre. e arrendou os labradores e partiu para fora da terra. And at the time, at the harvest time, he sent a slave to the vine growers in order to receive some of the produce of the vineyard from the vine growers. E chegando o tempo, mandou um servo aos labradores para que recebessem o fruto da terra, da vinha. They took him and beat him and sent him away empty-handed. Mas esses, se apoderando dele, feriram e o mandaram embora vazio. Again, he sent them another slave and they wounded him in the head and treated him shamefully. e tornou a enviar outro outro servo dizendo e eles o apredejaram e o feriram na cabeça e o mandaram embora vazio. And he sent them another and that one they killed and with so with and so with many others beating some and killing others. e tornou a enviar outros e a esses mataram e muitos dos quais uns feriram e outros mataram. He had one more to send, a beloved son, and he sent him last of all to them saying, they will respect my son. Tendo ele, porém, ainda seu filho amado o enviou a estes porque sabia, dizia consigo mesmo, ao menos estes terão respeito para o meu filho. But those vine growers said to one another, this is the heir. Come, let us kill him and the inheritance will be ours. They took him and killed him and threw him out of the vineyard. E eles pegaram ele e o mataram e lançaram para fora da vinha. What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vine growers and will give the vineyard to others. Que fará pujo o senhor da vinha? Virá o senhor da vinha e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Have you not even read the scriptures? The stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone? Ainda não tem lido ainda não leste a escritura que a pedra que os edificadores rejeitaram essa foi posta por cabeça de esquina e pedra principal? This came about from the Lord and it is marvelous in our eyes. Now let's listen very carefully. And they were seeking to seize him and yet they feared the people for they understood that he spoke the parable against them and so they left him and went away. and when you look at this parable on the surface we realize that Jesus is the vine and we are the branches. we understand that Jesus owns he owns this vineyard. Nós entendemos que Jesus e apenas Jesus é a videira verdadeira. That we are the vine and we tend these vines. E nós somos os galhos nós somos os ramos. That we have a responsibility e nós temos uma responsabilidade but we have to realize mas nós temos que perceber uma coisa Jesus will come for his first fruits. Jesus will come for his first fruits. Jesus está voltando para pegar os frutos. Jesus in this parable was speaking to the religious people. Jesus nessa parábola estava falando com as pessoas religiosas. The Pharisees and the scribes had came to do harm to Jesus Christ. Os fariseus e os escribas vieram para ferir e prender Jesus Christ. They had a purpose to do evil unto Jesus. Eles tinham um propósito mau e vieram até Jesus. But the Holy Spirit and our Father warned Jesus Christ. and told Jesus and Jesus by the wisdom of God. Spoke a parable directly to the ones that came to do harm. Falou em parábolas diretamente para aqueles que estavam lá. We have to understand the Holy Spirit tells us things in advance. Come again, please. O Espírito Santo nos conta as coisas e os eventos que acontecem. The Holy Spirit gives us warning of harm. And when harm is coming, God speaks to us. This is not just a parable. This is a word from God. You see, Jesus knew the voice of the Father. And when the Father told Jesus that these Pharisees are coming to do harm to him. knowing that he is the vine and they are the branches. Jesus spoke a parable of warning to them. Jesus falou uma parábola para diverti-los. You see, the scribes and the Pharisees did not understand the parable. But they understood the warning. You see, Jesus was talking about something so very deep. He was saying that I am the owner of this vineyard. And I am sending my servants to take my first fruits. But the scribes, the Pharisees and the religious people are keeping the first fruits for themselves and gathering them for themselves. And that the scribes, the Pharisees and the religious people will attack Oh, go ahead. They will attack and kill the servants, the true servants of God. There will be people that try to keep the harvest for themselves. This harvest is the Lord's harvest. And Jesus Christ is sending the scribes and Pharisees a warning. Jesus sent servants one after another. Jesus Christ enviou um servo após o outro. And they beat them and rejected them and they kept the first fruits to themselves. E eles apedrejaram e feriram e pegaram os frutos para eles mesmos. And he saved for last. E ele enviou pelo último. He saved for last his only son. E ele enviou por último o seu único filho. Saying surely they would receive my son. Dizendo consigo mesmo. Certamente eles receberão o meu filho. At least they would receive my son. So I will send my son to them. Surely they will receive him. Certamente eles receberão meu filho. Certamente com certeza porque ele é o meu filho. But the ones who were tending this vineyard the ones that were taking care of the vineyard. But the labradores took conta of the vineyard. He said this is the son of the owner. If we kill him we can have the inheritance. if we take and kill his only son then we can have the inheritance. We can take it for ourselves. And Jesus is saying this is what we are doing. We are stealing the inheritance and the fruits of God. But Jesus was also saying here that God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever shall believe in him should not perish but have everlasting life. Jesus was saying you are in the vineyard of God. Jesus is saying you are a vineyard for God Jesus was saying I am the vine. Jesus is saying I am the vineyard and you are the vineyard keepers. are the vineyard of Jesus. And the God the Father wants the first fruits. Do not reject my son the vine. Do not reject my son vineyard and do not keep the first fruits for yourself. Jesus is the Lord of the harvest. Jesus is the Lord of the And God sent his only son. The owner of the vineyard sent his son. And the people who work on this vineyard and the people who work on this vineyard they decided to steal the inheritance for themselves. And they killed the owner's only son. And they mataram o único filho do dono senhor da vinha. And the scribes and the Pharisees. E isso aí é dirigido para os fariseus. crucify Jesus Christ the son of God. Os fariseus crucificaram Jesus Cristo o filho de Deus. Do we understand? Nós entendemos isso? Jesus was saying you're going to reject me and I will die. Jesus estava dizendo vocês me rejeitarão e eu serei morto. And he sends his servants to warn the people and to gather the first fruits. and they enviaram pegar os frutos e guardaram para eles mesmos. You see the Holy Spirit is warning us today that the Lord of the harvest is coming for his first fruits. That he is warning the servants to not hurt the people he sends for the harvest. He is avisando para não ferir as pessoas e pegar os frutos para elas mesmas. You see he began to say something so very important because Jesus began to warn them in verse 9. He is saying what will the father do? what will the father do? Jesus disse o que o senhor da vinha vos fará? What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the vine growers and will give the vineyard to others. O que o senhor da vinha vos fará? Virá e destruirá os lavradores maus e dará vinha a vinha vinha the father is warning if you keep the harvest and the first fruits for yourself you will be destroyed and God will send somebody else to grow the vines hear what the spirit of the lord is saying Jesus is returning for his first fruits and the religious people are keeping the fruits for themselves and God is going to destroy them that attacks his servants God is sending a warning this day receive the word from God's servants receive the son of God receive Jesus Christ today give Jesus the first fruits it is God's vineyard Jesus is the vine Jesus is the vine and God is the owner God has right to the fruit from these vines and if we try to steal the fruit if we reject Jesus and try to to steal the inheritance Jesus Christ is coming and the vine keepers will be destroyed Jesus Christ is coming and the workers will be destroyed and in verse 10 Jesus said to the scribes and the Pharisees Jesus Christ have you not even read this scripture the stone which the builders rejected this became the chief cornerstone that the that the the rejected I find this so amazing and God was speaking to me this morning that many times many times the Bible mentions the stone that the builders rejected that Jesus is the chief cornerstone and the builders reject him and the builders reject him hello uh oh I lost my translator and the builders rejected him I'm trying to have a technical difficulty I lost my translator so sorry we need to understand and realize sorry sorry okay and the builders rejected this morning I looked up and I found three six verses that talks about the chief cornerstone and the builders rejecting him salms 118 verse 22 matthew 21 42 matthew 21 amen matthew 21 42 i am here hello 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 are you there daniel matthew 21 verse 42 isaiah 28 16 1st peter 2 6 and 7 acts 4 verse 11 ephesians 2 9 through 22 and he talks about the chief cornerstone that the builders rejected and he's telling the pharisees that you are going to reject the son of god that you are going to reject jesus christ you are going to reject the very very word that god sent to the world you will reject the messiah the king of kings and the lord of lords we have to understand that our god is speaking to us in this day in this hour hello daniel hello my brother all right let's roll we have to understand nós temos que entender uma coisa that our god is speaking to us in this time and in this hour que deus está falando com a gente nesse tempo agora nesse bom poder there are people who will reject the chief cornerstone and there exist people who are rejeitando the chief of chief of god but but people are rejecting the son of god people will gather the harvest for themselves and not give it to jesus e as pessoas estão correndo o fruto para elas mesmas e não para jesus the lord of the harvest is here now together o senhor da vinha vai vir juntos it is time to allow the lord of the harvest to bring in the first fruits é o tempo e a hora de a gente a juntar a vinha para receber do seu lavrador mas muitas pessoas não estão fazendo isso estão colocando os frutos com jesus fora de jesus scott my friend he wrote men shall love darkness more than light they shall be lovers of themselves scott meu amigo falou muitos amam mais as trevas do que a luz e a gente não pode fazer isso nós temos que perguntar para nós mesmos nós estamos trabalhando na colheita para jesus cristo or or have we taken the whole vineyard for ourselves a gente está trabalhando para pegar os frutos para nós mesmos does does the does fruit belong to god or are we taking the fruit for ourselves os frutos pertencem a deus ou os frutos pertencem a nós mesmos you see god is warning us for this time and for this day você vê deus está nos alertando nos advertindo para esse dia para essa hora os fariseus não entendiam essa parábola mas eles tiveram a revelação de uma coisa que jesus was warning them que jesus christ estava divertindo eles jesus was talking to those pharisees he knew what they were going to do jesus sabia que os fariseus estavam fazendo e iam fazer e advertiu eles jesus warned them through this parable jesus falou para eles através dessa parábola and the scribes and the pharisees and religious people became afraid and left jesus unharmed e os fariseus representavam as pessoas religiosas ficaram com medo e deixaram jesus are we hearing the voice of god today nós estamos ouvindo a voz de 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 hoje the lord of the harvest is in the land o senhor da corretia está na terra o senhor da corretia o senhor da lavoura está na terra agora mesmo e o pai está dizendo eu quero meus primeiros frutos mas Deus enviou os seus trabalhadores os seus lavradores para esta corretia agora Deus enviou o seu povo para juntar e reunir os seus frutos há mais de dois mil anos os lavradores estão trabalhando nessa corretia e agora o dono desta corretia quer seus frutos eu tenho que te perguntar uma coisa eu tenho que te perguntar uma coisa nós estamos guardando os frutos para nós mesmos ou a gente está guardando os frutos para o dono da vinha E esses versos são uma bênção para nós ou esses versos são uma divertência para nós se tentar pegar os frutos e ficar com nós mesmos então estamos tentando roubar a herança então a gente está tentando roubar a herança de Deus Jesus estava dando essa revelação para eles Jesus estava alertando eles não fira e não mata os meus servos não tente pegar a minha colheita para vocês mesmos porque se você não fizer o que eu estou falando e não guardar os meus frutos eu vou te arrancar dessa terra e vou destruir vocês e colocar alguém em minha vinha que que haja de acordo e pegue os meus frutos eu te digo agora mesmo no dia de hoje ouça a palavra do senhor o senhor da da vinha da vinha da vinha aqui para receber a sua coreta e a gente não pode tomar a sua coreta se se você fizer isso você vai ser arrancado e destruído e Deus vai colocar alguém no seu lugar para trabalhar e receber os seus frutos pastor Dennis disse uma coisa a gente tem que trabalhar na vinha proteger do frio do calor e pôr fertilizante na terra nós temos que abraçar a pedra da esquina a pedra principal nós temos que receber o senhor da coreta nós temos que receber a videira verdadeira e o senhor da vinha ou a gente rejeita a pedra principal no tempo de Jesus o pai e o espírito santo avisou que havia perigo eles foram avisados em antes de coisas que estariam por vir e Jesus gave revelação e esta parábola para proteger sua vida e e e Jesus recebeu essa parábola e falou com os fariseus mas os fariseus não entendiam essa parábola mas eles entenderam que Jesus Cristo estava falando com eles nós precisamos receber a revelação hoje Jesus Jesus Cristo está falando com a gente se ele está falando com você hoje e você está guardando os frutos para vocês mesmos ou vocês estão guardando os frutos para o senhor da colheita é muito simples essa parábola é mais que uma parábola é uma palavra de advertência para nós hoje que o senhor da colheita a vinha e o lavrador está aqui para pegar os seus frutos hoje no dia de hoje a gente deve decidir a gente recebe o filho de Deus ou a gente tenta roubar a herança eu pensei que essa seria uma palavra simples e fácil mas essa parábola é muito profunda e essa parábola serve para edificar e proteger a gente Espírito Santo abre os seus olhos hoje Espírito Santo nos dê a revelação hoje ajuda-nos a receber a sua palavra ajuda-nos a receber o senhor da vinha ajuda-nos a dar os primeiros frutos da vinha ajuda-nos a receber o único filho Jesus Cristo ajuda-nos a juntar as premissas para o senhor da vinha ajuda-nos a ser uma benção para a pedra principal ajuda-nos a ser uma pedra viva e uma pedra de benção ajuda-nos a receber a Cristo Jesus Cristo o Messias ajuda-nos ajuda-nos a nos a juntar para o nosso senhor abre os seus olhos para a transformação hoje e seja uma bênção para o nosso pai o senhor da lavoura o senhor da vinha Jesus Cristo vem em breve e vai arrancar aqueles que estão trabalhando na vinha para eles mesmos e plant in your vineyard people for the harvest for Jesus Christ vai colocar no lugar pessoas que trabalhem na vinha para Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo amém amém Deus falou muito forte hoje Scott disse busque primeiro o reino de Deus a gente não pode buscar servir a Deus e servir ao dinheiro ou a gente serve um ou a gente serve o outro você pode estar certo você está certo se você não recebeu Jesus Cristo como a pedra principal agora é a hora de receber o Filho de Deus Jesus o Cristo não existe outro nome abaixo do céu que nós possamos ser salvos o único caminho para o Pai através de Jesus o Cristo você deve receber o filho você não pode roubar a herança Deus não permite isso o pai enviou um filho para fazer de você um filho ou uma filha e você pode receber a herança por que a gente tem que roubar a herança se Deus deu a herança gratuitamente para nós se recebemos a pedra principal se a gente recebe o filho de Deus nós receberemos a nossa herança porque a gente pensa que a gente tem que roubar para ficar com a gente mesmo porque a gente pensa que os frutos são nossos nós somos trabalhadores da vinha mas não a vinha não é nossa se você trabalha em um banco e você passa a receber todo o dinheiro que entra no banco então você pensa se eu trabalho no banco todo dinheiro que entra no banco é meu e no final do dia você pega todo dinheiro que você pegou no caixa e quando você tenta sair do banco confiar em você porque você trabalha no banco mas quando você sai para fora do banco com todo esse dinheiro os guardes na porta vão parar você e se você não quiser não dizer o que está acontecendo se você trabalha no banco e tenta roubar o dinheiro que está no banco você pode sair embora com esse dinheiro Jesus e o nosso Pai confiou em em esse vinhard Jesus e o nosso Pai confiou em você para trabalhar nessa vinha para tomar conta da vinha e os seus frutos você pensa você acha que você vai embora com esses frutos por acaso esses frutos são seus ou são frutos do dono da vinha há um somente deus e amiguinhão please você pode receber a sua herança mas você precisa receber o filho e deixar que os trabalhadores deem o fruto para os seus donos ouça a voz do Espírito Santo ouça a advertência da parábola dê a deus o que é de deus dê a deus o que é de deus dê a jesus o que é de jesus ele está aqui para os seus frutos em nome de jesus deus deus abençoe a todos vamos trabalhar para o lavrador e a sua vinha e vamos encher a casa de deus god god you and goodbye deus abençoe até logo deus abençoe abençoe abençoe